Os tumores cerebrais são diagnosticados através de ressonâncias magnéticas, porque a colheita de uma amostra para a biópsia do tecido é arriscada e pode não ser possível devido à localização do tumor ou às condições de saúde do paciente. Uma equipa de investigadores está a desenvolver uma forma de diagnosticar tumores cerebrais sem ser necessária qualquer incisão. O método usa energia ultrassónica para atingir tumores nas profundezas do cérebro. Quando o tumor é localizado, injetam-se microbolhas no sangue que viajam para o tecido e estouram, causando roturas na barreira hematoma encefálica. As roturas permitem que biomarcadores do tumor atravessem a barreira e sejam libertados no sangue que pode ser testado com uma biópsia líquida. A equipa fez um estudo de viabilidade em camundongos, seguido por um estudo de avaliação de segurança e outro estudo em jovens porcos, que têm uma espessura de crânio semelhante à dos humanos. A equipa teve sucesso na medição de dois biomarcadores em sete dos oito porcos e não encontraram danos nos tecidos cerebrais após o procedimento. A equipa quer fazer mais estudos para otimizar a tecnologia, enquanto se prepara para testes clínicos em humanos. Legenda Adriana Zanotto